Hoje eu acordei com o sol na minha janela Bem acompanhado na cama eu e ela Esqueci até de pôr o celular pra despertar Ganhei na loteria, olha esse sorriso Consegue ser perfeita assim até dormindo Covardia é isso que cê faz Quem me vê falando assim da gente Pensa que esse amor é bem recente Só que na verdade eu me apaixono Todo dia por você perdidamente Completamente As vezes penso que te inventei Que tô vivendo em sonho louco Me apaixonei com muitas vezes Toda soro por você, sou louco As vezes penso que te inventei Cê combinou comigo e não foi pouco A gente tá cansado de saber que junto tudo pega fogo Quem me vê falando assim da gente Pensa que esse amor é bem recente Pensa que esse amor é bem recente Só que na verdade eu me apaixono Todo dia por você perdidamente Completamente As vezes penso que te inventei As vezes penso que te inventei Que tô vivendo em sonho louco Me apaixonei com muitas vezes Toda soro por você, sou louco As vezes penso que te inventei Cê combinou comigo e não foi pouco A gente tá cansado de saber que junto tudo pega fogo As vezes penso que te inventei Toda gente pega fogo A gente tá cansado de saber que junto tudo pega fogo